Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, 16 de agosto, né? Cumprimento a todos na paz, Senhor Jesus. Agora tá cedinho aqui, vai dar sete horas. Passando aqui rapidinho pra gravar esse vídeo, é pra falar com vocês que eu e meu irmão, nós conversamos e resolvemos fazer aqui uma brincadeira, tipo um quadro, onde vai ajudar eu, vai ajudar nós, vai ajudar vocês. Será assim? Eu te divulgo e você divulga. Eu divulgo o seu canal, aí você vem e divulga o nosso, entendeu? Aí você fala assim, ah, como que vai ser? Nesse vídeo aqui de hoje, aí as pessoas que for comentando e falam assim, eu topo, eu quero. Aí nós vamos seguir na lista e vamos divulgar três canais por vez. Tipo amanhã, terça-feira, nós vamos divulgar três e no sábado mais três. Aí nós vamos seguir essa lista, se você topar. Aí eu vou lá, vou olhar seu canal, vou tirar um print, vou compartilhar e vou compartilhar seu link fixado nos comentários e fixado na descrição do vídeo, do outro vídeo, né? Que vai ser um vídeo específico pra divulgar os canais. Aí, se eu te divulgar amanhã, aí depois da manhã você vem e divulga nós também. Assim vai funcionar e assim todos nós vamos crescer juntos na plataforma, né? Um ajudando o outro. Aí quando vocês for nos divulgar, vocês fazem a mesma coisa. Vai lá, printa nosso canal, compartilha, compartilha nosso link, tanto na descrição como na mensagem fixada. E tem que ser um vídeo específico só pra divulgar o canal, porque se você ir ali, se você grava seu vídeo e aí só comentou lá, gente, vai lá naquele canal assim e assim, é ruim, é chato. Às vezes a pessoa não vai. E se você não divulgar o link também, às vezes a pessoa fica com preguiça de ir lá pesquisar ou pesquisa e não acha o canal certo. E com o link da descrição, a pessoa só aperta no link e vai. Então, nós vamos seguir a lista desse vídeo. As pessoas vão colocar eu topo aí. Nós vamos pegar os três primeiros comentários e vamos divulgar amanhã. E não sabe mais três e assim toda semana. Aí quando acabar a lista dos nomes que comentou que... Supondo que vinte pessoas comentaram nesse vídeo. Ó, Jânio, eu topo. Vocês me divulgam e eu vou divulgar vocês? Tá bom? Aí depois nós vamos fazer outro vídeo pra vocês virem e deixar o nome. Se você comentou nesse vídeo, você pode comentar no outro também. E aí vai ficar assim. A gente vai ficar divulgando vocês e vocês divulgando a gente. Espero que essa ideia dê certo. Aí se você topar, que nós vamos te divulgar primeiro. Aí no outro dia seguinte você nos divulga. Só coloca aqui, Jânio, nós topa. Nós topamos. Aí nós vamos pegar os três primeiros nomes. Vamos fazer o vídeo, eu vou divulgando. Vamos compartilhar seu link. E vamos compartilhar na nossa comunidade também. Assim a gente vai crescer junto. Tá bom, gente? Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que vocês gostem dessa ideia. Compartilhe essa ideia conosco. Vamos todos crescer juntos aqui na plataforma. Fica todos com Deus. Só relembrando, gente. Quando for fazer nosso vídeo nos divulgando também, faz igual. Nós vamos fazer com um de vocês. Printa nosso canal. Compartilhe o vídeo. Printa nosso canal. Compartilhe o link fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Esse é um vídeo específico. Do mesmo jeito que nós vamos fazendo específico, divulgando vocês. Tá bom? Printa nosso canal.